Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você É pique É pique É a hora É a hora É a hora Rá Isabel 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 Ela paga sozinha É a hora É a hora É